Olá criativas e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos a nossa caixa surpresa sim, a caixinha surpresa desse tema maravilhoso chá revelação gente, a altura da caixinha surpresa é 16 centímetros e a parte aqui do quadradinho dela tem 5 centímetros aqui em cima nós temos 9 centímetros e meio, olha que bacana gente quer esse arquivo gratuito, quer aproveitar, fazer aí e arrasar como é que tu consegue? deixa aquele like, escreve aqui no comentário pra mim lembrança chá revelação grátis, segue o canal e bora pro vídeo aproveitar não esquece que no canal não temos somente esse tema, temos outros tantos temas e tem mais temas vindos por aí então já se inscreve no canal pra não perder, vamos pro vídeo de hoje? então pra começar você vai fazer o download do arquivo que é o primeiro link que tá aqui no box de informações você clica aqui, baixa o arquivo e ele tá em PDF já certinho no tamanho de uma folha A4, tá? então baixou, faz a impressão maravilhosa gente o papel que eu uso é o papel offset da Chambril, 180 gramas eu sempre tô aqui repetindo, se você já assiste outros vídeos, mas eu gosto sempre de repetir não usa uma gramatura inferior a 180 gramas se é a primeira vez que tu tá aqui, você vai ouvir várias vezes eu falar porque eu quero que vocês tenham uma qualidade na entrega das peças de vocês seja que você esteja fazendo pra vender, né? ou seja que você tá fazendo pra uma festa, né? que esses arquivos aqui, gente, depois que você montou a caixinha tu pode vender aí na tua cidade, aí ó, fazer kits e vender, fazer uma renda aí, né? ou então tu pode usar aí no teu chá revelação de alguma conhecida também então pra que tenha qualidade, pra que fique firme, que fique uma peça bem bonita pelo menos 180 gramas, combinado? eu faço, gente, impressão com impressora jato de tinta, tá? então dá pra você imprimir com jato de tinta eu mostro pra vocês as configurações que eu uso na minha impressora eu deixo um vídeo aqui no box de informações é só você clicar ali e assistir mesmo que a sua impressora não seja a mesma que a minha não tem problema, tu procura essa configuração dentro da sua impressora, tá bom? o papel aqui, gente, que eu uso, que é o offset da Chambril eu inclusive deixo o link aqui, ó, no box de informações da onde eu compro? eu compro as minhas pela Shopee, tá? eu compro um pacote com 500 folhas daí tu vai dizer, Deus, 500 folhas é muito pra mim eu deixei aqui também pra vocês na Shopee aonde você encontra com quantidade menor 250, 150, uma quantidade mais razoável pra você poder usar o papel offset, ele demora mais na verdade, ele quase não desbota eu não vou dizer não desbota, não desbota porque eu não consegui ainda comprovar isso, que ele não vai desbotar mas, se você quiser fazer um teste, faz a impressão monta uma caixinha num offset e monta uma caixinha num papel fotográfico deixa os dois no mesmo lugar, assim, ó durante um tempo tu vai ver como o fotográfico vai desbotar eu vou tentar um dia fazer aqui esse experimento pra te mostrar aqui, te trazer isso acontecendo aqui, entendeu? mas, foi isso que me fez desistir de usar o fotográfico mas, se você gosta do fotográfico, quer usar o fotográfico fique à vontade só não diminui a gramatura, tá? 180 gramas pra cima combinado? então, ó, dito tudo isso pra vocês ah, tá, outra coisa aqui no bloco de informações eu também deixo pra vocês link onde vocês conseguem comprar pela Shopee a cola pano eu compro a cola pano aqui na minha cidade numa loja de artigos gerais que é essa Astral, pra quem é de Joinville e conhece a Astral mas, você também encontra em papelaria, né? então, tu encontra em vários tipos de loja essas colas pano até em lojas que vendem aquelas pedrinhas pra bijuteria fazer pulseirinha você também encontra a cola pano, tá? mas, se você quer comprar pela internet deixei aqui também pra ti, pra tu comprar desde eu não tenho cola pano eu quero fazer e não tenho cola pano como é que eu faço? pode usar cola branca pode usar cola bastão fique à vontade, tá? pros vincos, gente que é as marcações que vocês vão ver a importância dessa marcação depois, no decorrer do vídeo eu uso agulhão que é esse aqui eu tô até pra procurar tô procurando quero ver se eu encontro agulhão aqui na Shopee pra deixar pra vocês link enquanto eu não acho eu deixei aqui pra vocês o vincador manual que é o próprio pra vincar papel, né? só que como eu ganhei esse aqui eu amei eu não comprei o vincador manual pra mim, tá? mas, se você não tem o vincador manual não deixe de fazer quando você for vincar você pode usar a tesoura aberta, tá? e vincar com a ponta da tesoura combinado? então, eu tô trazendo todas essas dicas pra vocês aqui no início pra agora, gente definitivamente pra montar essa caixa aqui maravilhosa que é super fácil de fazer, gente olha só então, nós vamos começar cortando, né? o arquivo vem com uma caixa já só, certo? vem com uma caixa em cada arquivo os outros vídeos que nós temos aqui que saíram antes desse tema aqui que é a caixa cone e a caixa cubo os dois tem duas caixas em cada folha essa daqui já é mais diferente então, a caixinha é um pouquinho maior por isso, vai uma por folha tá? você vai, então, recortar nós vamos recortar na linha contínua aqui, gente ó você vem aqui, ó e vai recortando isso aqui é muito fácil gente olha aqui que fácil que básico que simples e que maravilhoso você vem aqui e vai recortando desde eu tô vendo que tá ficando uma borda impressa pra fora que é isso, mulher pode cortar não tem problema, tá? isso ali se chama sangria tá? algumas caixas eu faço com a sangria outras não faço com a sangria mas é isso, gente é a sangria ela vai ser cortada mesmo, tá? então você vai vir e vai cortar na linha contínua do jeito que eu tô te mostrando aqui recorte já tá feito aqui recortei tudo certinho gente depois a gente vai dar um ajuste nessa parte de cima e eu te mostro como, tá? mas agora nós vamos dobrar gente não é só você olhar ah tá, é aqui que dobra é aqui que dobra eu só vou vir aqui e vou dobrar não, não faz isso porque ele não vai ficar um acabamento legal a caixa não vai ficar tão bonita em pé então tu vai fazer o seguinte vai usar uma régua eu gosto dessa régua aqui de metal mas tu pode usar régua normal, tá bom? aquelas réguas de plástico assim gente, eu gostei eu investi um pouco mais quando eu comprei essa régua de metal mas é maravilhosa eu já tenho ela a nós desde 2016 tem essa régua gente, perfeita então tu vai colocar a régua em cima da linha pontilhada e vai vir aqui, ó e pressionar pressiona essa ponta juntando como se fosse os pontos você vai marcar o papel desde, mas vai aparecer ali ele vai ficar um pouco aparecendo mas não vai cortar ele vai marcar como se fosse dar uma memória pro teu papel de que nessas partes ela pode você vai dobrar quando você tem a máquina de corte quem já viu uma máquina de corte quem tem uma máquina de corte aquelas silhuetes tem outros modelos também de máquina de corte sabe que essas máquinas elas fazem o que? pequenos cortes então a linha pontilhada ela nada mais é do que vários pontinhos a máquina de corte ela vem fazendo pontinhos cortezinhos então o que tu tá fazendo aqui de marcar que tu vai dizer aí desde, olha aqui ó marcou ai que feio que ficou né mas a máquina de corte ela também vai fazer um corte ali então isso aqui é uma forma que a gente descobriu que a gente conseguiu de poder fazer essas caixinhas com acabamentos maravilhosos sem ter essa máquina de corte por isso que eu digo gente aqui no meu canal eu te mostro como você pode trabalhar com papelaria personalizada sem ter a máquina de corte inclusive se você não tiver impressora não se preocupe você também consegue trabalhar com papelaria personalizada tem um vídeo aqui no box de informações que eu te mostro os materiais necessários tudo certinho tá gente porque se tu não tiver uma impressora tu pode mandar numa papelaria imprimir e você não sabe fazer os arquivos gente aproveita os arquivos gratuitos que tem aqui começa trabalhando com esses arquivos vai assistindo os vídeos de aulas que tem aqui no canal onde eu vou te ensinando a montar vem acompanhar vem acompanhar que eu tenho certeza que você vai amar nesse mundo da papelaria personalizada e de repente vai tornar até a sua profissão tá ó marquei tudo tu consegue ver por aqui e aqui tu tá vendo as marcações agora vamos dobrar eu gosto de seguir essa sequência presta atenção na sequência qualquer coisa volta pra tu ver essa sequência certinha tá vou pegar a folha e vou dobrar primeiro aqui no meio dobrei agora eu vou dobrar essa aba dobrei tá vendo tá dobrado agora nós vamos pegar aqui dobro essa parte dobro essa parte vim pro outro lado dobro essa parte dobro essa parte vou virar ela assim e vou virar essas partes de baixo dobrar tudo vocês tão vendo que eu tô dobrando tudo deixando a impressão pra fora e dobrando pra dentro então todas essas partes foi assim agora eu vou colocar ela assim na mesa com a impressão pra mim eu vendo a impressão vou pegar essas duas abas e eu vou dobrar agora do jeito contrário do que eu vim dobrando até então você já vai entender por que tudo dobrado olha aqui tá aqui maravilhosa agora eu vou virar nessa abinha aqui ó é a nossa aba de ligamento se você tá começando agora pra ela depersonalizar tá começando a ouvir agora sobre ela então a aba de ligamento é que vai ligar um lado ao outro da caixa então ele vai colar um lado no outro né então aqui que eu vou passar a cola então aqui que eu vou vir agora com a minha cola pano olha só o biquinho da cola pano gente eu amo demais esse biquinho porque olha só como ele aplica fácil a cola pano ela não é ela é líquida mas ela não é tão líquida quanto a cola branca então tu não tem risco de escorrer mais sabe mas mesmo assim cuida com a quantidade de cola que tu usa e ela cola rápido também ó daí tu vem aqui agora e aperta colou passou cola tu vai pressionar agora é apertar aperta coloca sobre a mesa aperta pega aqui na mão aperta tá pra que ela grude bem é como se tu estivesse pressionando pra ela ficar bem grudadinho um pedaço ou outro do papel fiz isso gente nossa caixa já tá pronta agora eu só vou montar a parte de colagem tudo que eu tenho que fazer eu já fiz agora olha só que bacana e olha como com os vincos que a gente fez ajudou agora tu vai fazer o que tá vendo aqui embaixo tu pegou a folha tá assim tu vai fazer isso aqui olha aqui que eu tô fazendo tô com ela aqui fiz assim no que eu fiz assim ó eu vou pegar essa parte aqui vou colocar pra cá tá vendo essa pra cá e essa pra cá e aqui no meio eu vou entrar com esse aqui esse daqui se chama gente fecho fácil tá ó entrou agora eu vou virar pra gente poder arrumar isso aqui vou virar olha aqui ó ele já deu esse acabamento fechou ele certinho porque eu dobrei pro outro lado eu aperto aqui na lateral tá vendo ó ele tá assim aperto aqui na lateral ele vai abrir e aqui eu posso já organizar aqui dentro com a reguinha arrumando pronto tu quer ver que isso aqui vai segurar gente não tá colado daí será que cola ó abri vou colocar a cola aqui dentro olha aqui gente a cola tá aqui dentro tá vendo então aqui é só você rechear assim abriu aqui e recheou e a caixinha tá pronta gente prontinha 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 olha que maravilhosa nessa caixinha aqui tu pode colocar doce pode colocar também massinha né essa caixinha aqui cabe bastante coisa bastante coisa tá então muito obrigada por ter acompanhado não esquece que tem outros vídeos desse tema aqui também no canal que já saíram vai sair outros temas também do mesmo jeito das outras peças nós vamos ter toco de bolo vamos ter também painel vamos ter banderola display pra você fazer aí um chá revelação ó sensacional e ficar pra história tá bom então já se inscreve no canal não esquece de deixar aquele comentário aqui maravilhoso me contando o que você achou aqui dessa caixinha aqui que tu tá achando do canal que tu tá achando do tema o que tu tá achando daqui desse nosso cantinho aqui tá bom e compartilha aí com seus amigos pra que a gente possa chegar a mais lugares e transformar mais e mais papel em arte por aí nesse mundão lá fora um beijo fica com Deus e até a próxima fui